Música A gente tem grafite aquarelável, essas canetinhas que são soluvens em água, a gente consegue fazer trabalhos fantásticos como esses daqui com ela, tá vendo? Música Depois o pigmento tá molhado, ó, enquanto ele molhou aqui, ó, você pode aquarelar ele, tá vendo? Você pode trabalhar com água, porque depois que seca, fica permanente, e aí dá pra brincar de diversas maneiras. Música Música Oi, boa tarde, o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma demonstração muito rápida do meu processo Música 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 Amém. Amém.